Na mesa, talheres e uma taça de vinho Um jantar romântico e a luz de velas Uma lua prata e aquele instinto Em despir essa moça pura e tão bela Sobrepor o cálice, a divina mesa O amor no ápice de uma tal nobreza Atenuar a alma sem sofrer de dão Te amar com calma, preces e decisão Que pare o mundo lá fora Porque aqui dentro o meu mundo é você, nós dois Linda noite calada, alta madrugada Lá e o sol vem depois Ah, o sol vem depois Ah, o sol vem depois Vem depois de nós dois Que pare o mundo lá fora Porque aqui dentro o meu mundo é você, nós dois Linda noite calada, alta madrugada Lá e o sol vem depois Ah, o sol vem depois Ah, o sol vem depois Vem depois de nós dois Que pare o mundo lá fora Porque aqui dentro o meu mundo é você, nós dois Linda noite calada, alta madrugada Lá e o sol vem depois Ah, o sol vem depois Ah, o sol vem depois Ah, o sol vem depois Vem depois de nós dois Que pare o mundo lá fora Porque aqui dentro o meu mundo é você, nós dois Linda noite calada, alta madrugada Lá e o sol vem depois Ah, o sol vem depois Ah, o sol vem depois Vem depois de nós dois Ah, o sol vem depois